Música Porém como aquele que foi Hoje é vida sempre a de ser O amor é a essência de Deus E pra sempre também vai viver Por nós e sem lancor Fiel e consciente E o descoberto Espera a nossa mente Juntos de verdade e feio Pra que tudo se acorda e tudo bem Que o mundo e o perfeito é o amor A nossa ideia é o seu favor A tristeza, a samba e a cruz O Senhor A tristeza, a samba e a cruz Em qualquer lugar A tristeza, a samba e a cruz 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 A tristeza, a samba e a cruz